Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, hoje mais um videozinho aqui no meu canal Hoje é um video que eu gosto muito de fazer, um video que tem muito tempo que eu não faço Um video onde vocês mandam uma pergunta pra mim e eu respondo Hoje eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram E eu vou estar respondendo algumas perguntas que a galera mandou pra mim, beleza? Depois da vinheta Antes de responder as perguntas que vocês mandaram pra mim, eu vou deixar um recadinho pra vocês Porque semana passada eu coloquei aqui pra vocês, disponível aqui no meu canal A gente colocou a primeira aula do Investidor do Futuro Pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora no meu canal O Investidor do Futuro é um curso muito bacana que a gente criou, foi ano passado Um curso 100% gratuito e tava disponível pra todo mundo E na semana passada a gente colocou a versão dele aqui no YouTube Só que é o seguinte, qual que é a notícia boa? O Marcelão aqui que é um paizão de todo mundo Eu sou o pai de vocês, né? Palma pra Marcelão, que o Marcelão é o pai E é o seguinte, ó A gente decidiu colocar o Investidor do Futuro Só que numa versão atualizada, numa versão melhor, numa versão mais bacana Pro que a gente tá vivendo agora Então fica ligado que a nova versão do Investidor do Futuro vai voltar A gente vai colocar aqui no canal Se você já assistiu a versão gratuita anterior do Investidor do Futuro Legal, parabéns, assista a nova Parabéns! E se você não assistiu a anterior, deixa de ficar quietinho agora Fica calmo, que vai chegar a versão nova Que é, na minha opinião, o curso mais indicado pro iniciante Tá começando agora, tem dúvidas Ah, o que que é uma vela, o que é uma tendência, o que é isso e aquilo Quer aprender a se familiarizar no mercado, a viver já as experiências É muito bacana e muito em breve ele vai estar atualizado aqui no meu canal Que dia, Marcelão? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver que dia que é Nas próximas semanas Olha só, o recado dado é o seguinte Eu tô com a perguntinha aqui, a primeira pergunta A pergunta muito bacana que eu separei Do Luiz.Silipe.22 Olha a pergunta que o Luiz.Silipe mandou pra mim Quando é compra, o mercado despenca Quando é venda, ele dispara Isso tá acabando pro meu emocional O Luiz.Silipe deixou uma declaração muito clara que é assim Quando ele compra o mercado, possivelmente o mercado retorna contra ele E quando ele vende, possivelmente o mercado retorna contrário Esse é um tipo, é um típico depoimento de um cara Que ele tá sem uma estratégia desenvolvida Pra você não ter mais esse tipo de sensação Ah, eu entro comprado, o mercado volta Eu entro vendido, ele retorna contra É importante que você tenha uma estratégia muito bem desenhada Uma estratégia definida É pra isso que existe a FireMate Se você não tem uma estratégia definida Essa dúvida vai ser rotina no seu dia a dia Porque quando você tem uma estratégia definida Você já sabe aonde você tá entrando Você já sabe aonde tá o seu take Você já sabe aonde tá um posicionamento de stop E você já sabe qual é o momento que você vai tirar o risco da operação Aí eu falo uma coisa pra você assim Volta o gráfico Dá uma olhada no gráfico Olha pra essa tendência Se você olhar pra uma tendência Você vai perceber que o mercado dificilmente Ele vai voltar ali contra você Ele vai voltar pegando Se você tá comprado Ele dificilmente vai voltar pra pegar um fundo Por isso que geralmente a gente coloca Eu chamo o stop de O stop fora da caixinha Que é o stop dois níveis abaixo Então se você tá comprado numa tendência E tá muito bem posicionado Cara, fica tranquilo O mercado não vai voltar pra te tirar Ele vai voltar pra te tirar em situações esporádicas Eu acho que uma das grandes magias do mercado É você nunca saber por onde ele vai Só que a probabilidade do mercado voltar contra você É muito pequena O que tira você do mercado Não é o mercado em si É ó É isso aqui ó Que tá tirando É o teu dedo É a tua cabeça É o teu medo É a tua ansiedade Porque você tá entrando Comprado numa operação O mercado tá retornando só um pouquinho Ele não tá chegando ali no seu stop E antes dele chegar no seu stop Você tá zerando no dedo Porque se você aprender A ficar posicionado E a respeitar a estratégia Esse tipo de coisa Não acontece mais contigo Então treina a estratégia Pratique, estude E vai pra cima que você consegue Outra perguntinha aqui do André Souza Olha a perguntinha que o André Souza Deixou aqui pra mim É melhor abrir uma ordem por semana Ou diminuir o risco E abrir uma todo dia Pra quem me segue já aqui no Youtube Instagram e tal Já me acompanhou Já acompanhou várias fases operacionais minhas Quando eu operava ali Mais virado o gráfico em 1 O índice, HK50 e por aí vai E hoje eu operando o Forex Mais posicionadinho ali É aquilo que eu falo Eu não me preocupo com o título da operação Muita gente me pergunta assim Marcelão, você faz day trade? Você faz scalper? Você faz position? O que você faz? Cara, eu me preocupo em abrir a minha ordem Então é importante você entender Qual tipo de mercado você tá operando Se você vai operar o Forex, por exemplo Você vai poder ganhar muito mais Do que ficar operando todo dia O gráfico em 1 Você vai entrar menos e vai ganhar mais Eu diria que você vai entrar Numa quantidade normal de trades Eu não me preocupo com quantas ordens Eu vou abrir pra semana Eu me preocupo em abrir E bater ali a minha meta Bater o resultado da semana ali Se eu cheguei perto, tô feliz Se eu cheguei na metade da meta, tô feliz Se eu cheguei com 20% da meta, eu tô feliz Porque eu não tô preocupando Com o que tá acontecendo naquele dia Ou com o que tá acontecendo naquela semana Eu tô me preocupando em ter Uma boa rotina, bons hábitos Bons comportamentos Que tudo isso somado Vai se refletir lá na frente Daqui um ano, cara Eu vou tá voando E vou tá com bons resultados Então assim Entre a questão de operar todo dia Entre a questão de Entre a questão de Abrir uma ordem por semana Ou diminuir o lote E operar todo dia Vai depender muito do seu perfil Vai depender muito daquilo que você quer Por exemplo Se é um cara que trabalha fora Tem seu emprego Tem seu tempo Tem suas dificuldades Tem sua família Talvez seja melhor pra você Analisar o mercado no domingo Se posicionar no foro Sem a preocupação de estar ali no gráfico o tempo todo E pode ter certeza Daqui um ano O teu resultado vai ser muito melhor Do que você ficar aí Com aquela obrigação de operar todo dia Agora, o cara fala assim Marcelão, eu quero operar todo dia Eu gosto Eu quero abrir fechado todo dia e tal Primeiro Eu não vejo muita vantagem disso ao longo do tempo Porque vocês se preocupam muito em abrir Imagina se você vai Imagina Você abre uma ordem Só que você Por algum motivo Você tá num belo de um surf Só que o mercado não pegou no seu take ainda Você tem mais margem pra andar Você vai zerar no dedo nesse dia Só porque você tem o risco do mercado Volta a conta no outro dia e tal Não faz sentido Entende? Você vai tá zerando o dedo Só porque você quer fazer um day trade ali Você tá zerando o dedo de qualquer jeito Então não faz sentido Se preocupe mais com a posição Entende? Nem quando eu opero o gráfico M1 Eu já operei o gráfico M1 durante muito tempo Até hoje eu brinco ainda um pouquinho Em alguns ativos Como HK50 e tal Eu não tô Mesmo abrindo ordem gráfico M1 Eu não tô preocupado em abrir e fechar Essa ordem todo dia Se preocupe com o trade Passa um belo de um estudo Entenda o que você tá operando Escolha o que você quer operar Defina o teu estudo E se preocupe em seguir a regra Seguir a estratégia Na tua pergunta É uma questão de experiência Vai experimentando Vai vendo o que é o teu perfil E aos poucos você vai se achando Eu por exemplo hoje Eu prefiro analisar o mercado no domingo Muitas vezes eu fecho numa ordem segunda Numa terça Eu vou virando Essa semana por exemplo Eu abri a primeira ordem Tomei um stop Que eu postei lá no Insta E eu tô ali ativo no mercado ainda Mas eu não tô preocupado Se eu vou abrir e fechar essa ordem Necessariamente todo dia Espero ter respondido a sua dúvida É que é uma questão muito ampla Sabe? Isso é muito individual Assim Mas foi uma bela pergunta Parabéns aí Raimã Agora veio os nomes complicados Raimaitana Raimaitana E qual ativo devo começar? Quero focar em apenas um Conforme suas orientações É uma pergunta que chega muito pra mim Do iniciante Isso é uma coisa que eu já gostei de responder Pra quebrar isso Muito iniciante me pergunta Qual é o melhor ativo pra operar? Marcelão É incrível como eu vejo tanta gente agora Operando ouro Só porque eu tô operando ouro Uma galera Quer copiar o Marcelão Operando também O ouro Só que assim gente Eu não tenho um motivo específico hoje Pra tá operando ouro Ah o Marcelão tá operando ouro Porque tá numa fase gigantesca O ouro Cara eu só escolhi o ouro Porque é um ativo Que tem uma volatilidade bacana Ele tem um grande volume de negociação Pra dentro do que eu espero na semana Que é aquela questão de analisar o mercado no domingo Abrir uma ordem Sem se preocupar em fechar ela no mesmo dia Mas só de abrir e resolver aquela ordem Eu acho que o ouro ele me favorece muito a isso Mas o Forex em geral Ele é muito indicado pro iniciante Se o iniciante me pergunta Marcelão O que que eu devo operar? Eu falo Cara Treina e testa o Forex Primeiro O Forex é o maior Mercado do planeta Quando eu falo Forex Eu tô falando de Eurodola GBP USD Euro GBP No caso aqui o nosso amigo Tá perguntando qual que é o melhor ativo Pra ele poder começar Mas no caso do Fosso Eu tenho muitas paridades Pra poder operar Sabe Dola Yen GBP USD Euro JB E por aí vai Marcelão O que que eu devo operar? Qual é o melhor ativo? Não tem o melhor ativo Em si Desde que você não opere As paridades exóticas Que são as paridades com baixo volume Com spread altíssimo Não vai valer a pena Mas as paridades margens Euro GBP Eurodola GBP USD USD JP Euro JP GBP E por aí vai Vai tá tranquilo Então não se apega nisso Ai Marcelão Eu quero operar no Brasil Quero fazer mini Eu quero operar sei lá HK50 German 30 Treina Tem mercado pra todo mundo Eu hoje por exemplo A minha carteira é muito diversificada Hoje cara Se eu for falar o que que eu opero hoje Hoje eu tenho ações Falou no prazo Tenho renda fixa Aí no trade Eu tenho ações Que eu faço trade Índices que eu opero mais curtinho Tipo HK50 Mini Faz muito tempo que eu não opero O Forex Que eu tenho batido muito forte Que é o Shao SD no geral Hoje que é o Shao SD Mas lá na frente Eu posso estar operando outra coisa Então não se apegue no melhor ativo Se apegue em ser profissional Em um ativo específico Então escolha um ativo E seja o melhor nele Pô eu quero ser bom nessa parte Eu quero ser bom nesse ativo aí Se torna especialista naquele ativo Agora vai ser muito difícil Você operar muita coisa Ao mesmo tempo Mas cara Não se apegue nisso Que é melhor e pior não E ó Esse é o tipo de vídeo Que eu gosto muito de fazer Porque é um tipo de vídeo Que quando eu tenho tempo Pra abrir aqui as caixinhas de perguntas E eu vejo as dúvidas da galera Eu vejo Pô esse cara é avançado Esse aqui já não é tanto Esse aqui tá aprendendo Tá no caminho Se você quiser mandar perguntinha Pro Marcelo Pode colocar aqui nos comentários Deixa nos comentários Quando eu abri no Instagram também Manda pergunta lá Pode mandar no Instagram Onde tiver Nos próximos vídeos Quem sabe Eu posso estar respondendo Uma das suas dúvidas Então é o seguinte Já deixa o like Comenta aqui embaixo Já comenta com a sua dúvida Faz assim ó Comenta com uma dúvida Minha equipe vai estar olhando Já se inscreve no Instagram também E acompanha o Marcelo por lá Que eu tô sempre postando O que eu tô fazendo Principalmente agora Tipo eu tenho analisado O mercado no domingo E eu tenho postado Todos os meus trades Lá no Instagram Beleza? Então segue o Marcelo também No Instagram Até o próximo vídeo